Estamos na Pedra do Pontal Estamos no posto 12, Pedra do Pontal Recreio Rio de Janeiro Vamos lá no Rio de Janeiro Lá no fundão Tem uma faixa de areia ali É mar também Pra cá também o oceano Vamos lá os pessoal surfando Os pessoal que sobe ali Vou tentar subir um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá